Prontos? Eu tenho que fazer correndo, porque são quatro etapas É tipo fase de Mega Man que você tem que voltar em todos os boys E tem sempre um minimapa pra todos os boys E você tem que fazer, ah, muito chato, muito chato Tenso, velho Só que do destaque porque, mano O level design dela é muito legal, velho Não, o level design, as cores, a música, combina tudo super bem Inclusive, assim como o primeiro boys da Metallic Tem boys aí, no ato 1 da Titanic Que tu provavelmente vai lembrar se você jogou Sonic & Knuckles Hum, vamos ver, quando eu ver eu vou tentar lembrar Novamente, eu já joguei, mas eu não zerei, gente Não venho colocar... Opa! Pera aí, acho que tem coisa aqui embaixo, hein? Acho que tem coisa aqui embaixo Não, a única que eu lembro é do ato 2 Que é no inicinho No inicinho? O que você tem que fazer? Só pra eu lembrar quando chegar lá Oh, carrinho! Vambora! Obrigado André Meirelles, valeu pelo follow aí, meu caro Vamos junto Então, o que tem que fazer no ato 2, TG? Olha como é rápido essa fase, olha isso Então, se eu não me engano Tem um dos lados... Antes de você entrar no... Naquela sala com as quatro portas do ato 2 Tem uns trampolins que te levam pra uma salinha escondida Ali dentro tem um anel, só que eu não vou me lembrar se é exatamente isso Que foi o... Foi uma solução que eu tive pra poder completar as esmeraldas numa run que eu fiz Quando chegar você me lembra novamente Porque eu já esqueci, tá? NÃO! Opa, caralho! Porque, de verdade Valeu, Trico! Obrigado, Artis! A tática é você fazer o... Você tentar juntar o máximo de ring possível no ato 2 Não perder, o que é quase impossível, mas... Pra tu fazer o boss com o Super Sonic Caralho, mano! E outra, tem um porém Você completando com o Super Sonic ainda tem uma surpresa Tem? Que não tinha no jogo original? Não Tinha no jogo original, mas... O bônus do Super Sonic Equivalente a do Z-Zone É o boss final, né? Eu comentei várias vezes, eu preciso do Super Sonic Por isso que eu falei, se a gente zerar Que, inclusive, é o final original do jogo Que é o que liga no Sonic... Forças Eu não considero isso canônico não, senão eu fico triste É, infelizmente, é canônico Eu sei, eu não quero considerar canônico Senão eu vou ficar deprê, velho Você disse resgate, obrigado, Bad Nossa, essa fase é cheia de armadilha, velho Beleza, mais um checkpoint Maravilha Opa Calma Calma, que tem que tomar cuidado Porque eu já morri esmagado nessa merda que eu lembro Caralho Exatamente assim Exatamente assim Cara, esses ursinhos, mano Esses ursinhos são... Porre Você disse Nossa... Essa parte que tu tá agora da plataforma subindo descendo Foi um dos lugares que eu mais morri Aí nessa fase Felizmente eu consegui passar de segunda Mas eu lembrava que aquela parte lá... De segunda É De segunda Tem um anel gigante aqui embaixo Como é que eu chego lá? Não faço a menor ideia Caralho, mano Eu quero aquele anel, velho Como é que eu pego aquele anel, velho Agora eu vou tomar no cu, velho Não vou conseguir pegar o anel Como é que eu pego aquele anel, velho Como é que eu pego aquele anel, velho Pra tentar vir voando Não sei, mano Poxa Pera Deus, não me larga Isso, Deus, agora morre Não, pera, não é aqui Deixa ele vir, velho Agora eu preciso pegar aquele anel Eu preciso pegar aquele anel Porque se eu não pegar aquele anel Eu não vou pegar o anel, velho É, pô Se eu não pegar o anel Não dá pra não pegar o anel Acho que não dá pra voltar mais É por baixo É o que eu tô tentando fazer, né? Mas o bagulho tá punk, veado Ah, não Na verdade eu posso chegar aqui Vem, Tails Vem, Tails Isso, agora me ajuda um pouco Seja útil nessas horas de desespero Pelo amor de Deus Isso, agora sim Agora eu preciso Não, caralho Opa Eu sinto que é por aqui, hein Tails, vem logo Socorro, meu Deus Me ajuda, velho Me ajuda nessas horas de desespero, velho Socorro, velho Puta que me... Pariu Opa Ah, isso aqui já ajudou Acho que eu tenho que voar ali pra cima, né, gente Acho que é pra... Tails, para de brincar Nossa senhora, Tails, você é muito burro, velho Ai, mano A única coisa que eu consigo pensar hoje é piscina, cara Quero muito uma piscina Quero uma pitiça, velho Será que é por aqui? Também quero uma pitiça, mano Não, não é por aqui não, velho Porra, boa ideia Cheguei Cheguei Cheguei, agora como que eu chego naquele anel? Opa Cala a boca Eu sei que tu foi pra piscina Se tu falar com o meu pitiça, eu vou ficar muito mais puto com você Caralho, como é que eu chego lá, velho? Tomando Eu comi pizza gelada mesmo, velho Porque tava tão quente Como é que eu chego lá? Ô, Gavis, manda o meu irmão e se fuder Vai se fuder, irmão do Tejer Como é que eu chego lá, velho? Meu irmão, ele comeu pizza e foi na piscina Semana passada Não importa a ordem, porra Era pizza de prestígio? Vou acontecer isso, mas ele não sai daí, velho Como é que eu fofoca esse pulo? Cala a boca, Lucas Cala a boca Ah, mano Não, não, não Porra, pizza da Dominos, cara Tô triste A pizza do Dominos é boa, velho Pega impulso Nossa, a pizza da Dominos é maravilhosa Pega essa porra Só que é cara Mas é um cara que vale a pena, mano Aquela massa maravilhosa Nossa, eu vou morrer nessa porra daqui a pouco Como que eu vou pegar impulso, meu irmão? Fala a verdade A pizza do Habit parece uma esfirra gigante Não, acho que a pizza do Habit é uma esfirra gigante Ah, não A pizza da Dominos parece uma esfirra gigante Era isso que eu queria falar Caralho Me ajuda! Nossa Eu vou te dar apoio emocional Ah, velho Tá me tirando essa porra Tá me tirando pra caralho, velho A pizza do Slicka escudo É, obrigado, Daniel, pela donation Gente, pelo amor de Deus Eu morri Fica parado na bola roxa Tô parado Tô parado pra caralho nessa bola desse tipo roxo aqui E agora? Tá Ah, e aí, mano? Tô parado nessa bola Parece... Cara, faltou algum item, peraí Chuva de carimbete Nature Guinso Gente, não... Não dá pra voar com o Teio Não dá, velho Ele quer brincar E eu não quero brincar, velho Não dá pra voar com ele Porque ele é trouxa Acho que nem se eu tentar passar lá com o Teio Eu vou conseguir voar com ele, velho Mano, vai dar time over E essa puta não me ajudou Porque tá lá brincando No bagulho azul TG, me ajuda Eu tô pistolando, velho Eu não tô pistolando um pouco, não, velho Eu já percebi que você tá Isso, velho, com calma Com calma, isso Deixa eu identificar a parte que você tá Calma Olha lá, não dá, gente Tu tá até agora tentando pegar Tá até agora tentando pegar o... Tô tentando pegar essa bunda Tô tentando pegar essa bunda Tô tentando, não consigo, velho Que ódio Então pega a minha Caralho, velho Ah, foda-se Vai dar time over nessa porra, velho Eu juro que vai dar time over Sério isso, jogo? Sério que você vai dar time over, velho Mano, você tá me deixando agoniado, velho Na real mesmo, velho Na real mesmo, velho Cês não ajudam Cês só ficam rindo, mano Cês são uns puto, velho Cá, 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 cá Cê quer que eu te ajude como, gado? Não, tô falando da galera no chat Só segura pra cima Tá, tô segurando Tô segurando Não deu nada Gira nessa esfera pra ganhar velocidade Tô tentando, velho Tô girando que nem um idiota Tenta soltar no meio dela Tenta soltar no meio dela Não, não deu Não, não deu Não deu Tenta soltar no meio dela Não deu Não deu Chupa a minha bunda Não deu Foda-se O que que tinha em cima Aí em cima Que tava querendo pegar Que eu não lembro Uma bunda gigante Um anel de cebola gigante Foda-se Eu vou fechar esse jogo Nossa, eu voltei do checkpoint Que legal Não sabia que eu voltava Achei que eu voltava a fase inteira Uh, quer dizer que agora eu tenho tempo pra pegar Vou tentar pegar essa porra assim Eu achei que ia voltar a fase inteira Por isso que eu pistolei Vem, Tails, me ajuda, vai Mano, Tails, você é muito pros tiranha Puta que me pare... Ó, cheguei na parte do anel de novo aqui, ó É essa parte, né? Não, não é essa parte É um pouquinho mais aqui Ah, é pra cá, ó É aqui mesmo Tá, agora eu tô com 10 minutos Pra pegar o anel Hehe Tails, você é um idiota Será que eu tenho que pegar impulso por causa desses... Desses negócios aqui? O que que tem aqui pra cima, velho? Opa Um negócio de anel aqui Eu acho que eu não tomo um hit pra esses bagul... Opa Interessante isso, hein? Ah, isso já vai me ajudar a horrores, velho Ah, não! Mano Mano Disseram que vocês tavam falando pra eu pegar velocidade Sendo que era só FAZER ISSO! Obrigado, gente Muito obrigado Muito foquinho obrigado O que que tinha que fazer? Era só pegar um escudo e dar dois pulos, velho Os cara tava me sacaneando, velho Não tava sacaneando, porque era realmente isso que era pra fazer Só que você pegou um escudo Mas não, eu não consegui nem fudendo com o outro Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo, velho Agora eu tô pegando essa caceta desse... É... Essas esmeraldas Sendo que ainda falta uma Agora eu vou morrer, velho Vou morrer nessa porra Vou morrer nessa porra do caralho Pô, tu tá na... Especial stage 6 agora Eu tô na 6 Eu já tava na 6 Bebe coca aí pra afogar as mágoas, Gabs Hebe? Que Hebe, mano? Bebe coca Hebe Camargo Hebe coca pra afogar as mágoas Ah, bebe coca Entendi, obrigado aí pelas coca, mano Eu não vou tentar pegar esses anéis não Porque eu só me fudo E eu não vou me foder de novo hoje não Hoje é você que se fode, Esmeralda Vem cá, eu vou te foder, velho Vou te foder Vou te foder pra caralho, Esmeralda Vem cá Pera que eu vou te pegar, velho Safada Justosa Fica da puta Resão Delícia Nossa, cadê o Elixir? Filha de uma puta Elixir Nossa, eu vou pegar essa porra agora Mete 3 Mete 3 nessa porra Mete o 3, velho Mete o 3 Nessa metada NÃO Calma, Gabs, não quebra nada Calma, calma 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 Focando Adorei essa assim que se joga, é assim mesmo mesmo, velho Oh, 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 Gabs. Oh, Gabs. Pega outro ring pra mim lá, por favor, cara. Obrigado. Ai, mano. Passei mal. Oh, Gabs. Oh, Gabs. Eu acho que você tem que pegar todos os ring escondidos dessa zona aí, cara. Porque eu acho que é a melhor coisa do universo. Vai se fuder! Que foi, cara? Que ódio! Mas não é pra ter ódio, cara, é uns bagulho voando mó bonitinho, velho Lindo, que nem minha bunda na sua bunda, na bunda na sua bunda, velho Ó, Gábios, vamos comprar um balão de UFO, velho Vamos, aproveita e compra duas pizzas gigantes pra mim, velho Vai se fuder todo mundo nessa porra, velho Depende, vai ter formato de UFO, se tiver formato de UFO, que eu compro? Vai ter formato de UFO na sua bunda gostosa Nossa, que ódio disso aqui, velho Eu quase peguei, eu quase peguei, velho Deitar me over pra pegar essa porra desse anel Pra não pegar nada Não, na verdade você pegou, você pegou a experiência pra uma próxima tentativa Experiência, experiência, vai se fuder, pô Não é, mano, tem que pensar pelo lado bom, cara Você, você pegou a experiência pra uma outra tentativa Se o balão de UFO não quis aí, eu não posso fazer nada Lado bom seria se eu tivesse colocado esse anel no rabo, velho Não tem que ter experiência pra conseguir o trabalho Você ter experiência pra... Perca uma vida, cadê? Faltam só tomar risco Não, mas os RHs eles exigem experiência de sete anos em... Tem que ser trouxa Em programação pra pagar oitocentos reais por mês Não, não tem que ser trouxa Você tem que pisar um pouco na graxa do pantano pra você conseguir... O pantano? O pantano, o que que é pantano? Não, o pantano, cara Aquele lugar onde tem aquelas lama que borbulha, velho Cheio de... Socorro, velho Dá pra fazer um miojão lá, mano, mó gostei É, pô, miojão de graxa com o sabuchurumi É Quem sabe você não acha um caranguejo lá e você bota na sua Aí vai ser muito massa, velho, vai ser muito massa Ô, 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 o Gavin, eu posso te pedir um favor? Pode Pode Você compra um balão de UFO pra mim, velho? Compro, pô Compro sim Tudo certo? Compro? Pode deixar, eu compro Prometo pra você que eu compro Obrigado Pode ser amanhã? Pode, pode, por que não? Vou te mandar uma caixa com balão e mais umas coisas aí, vai dar 90 pontos, você vai pagar pra mim? Não, aí não, ele falou que é presente, eu não posso pagar, velho. Presente é o meu rabo, velho, presente aqui, mano. Eu não quero o seu rabo de presente. Um presente aqui, o único presente que você vai ter na sua vida. Minha! É meu rabo. Eu não quero isso não, velho. Ah, ontem você queria, né, seu safado? Eu não, velho, a única coisa que eu queria ontem era uma breja bem gelada na minha mesa. Eu quero uma pizza! Quase morri. Ó, Gab, se você se espetar ali, você ganha um doce, velho. É, eu quase morri esmagado dessa bosta. Ai, Puma, Puma, eu só digo uma coisa pra você. Diga. Ai, aleluia, cara. Ai, eu não... Não, você não pôs isso. Ai, eu não pôs isso. Ai, eu adorei. Ai, obrigado pelas donations, gente. Puta que parei esse chefe com supra-soneco, é tão bom, velho. Bota de novo, por favor, bota de novo. Não, peraí. BOTA DE NOVO! Nossa, e o chefe é cheio de balão embaixo, olha que legal. É, eu seporei com uma louca. Ai, manuco! Esse áudio é muito bom. Ó, Gab, para de levar hit, Gab, você tá levando um... Ai, meu Deus, eu tô passando mal com esses caca-cavando. Gab, para de levar hit. NÃO! É, aprenda. Ai, cara, a vez esse chefe é fácil, cara, porra. Eu tô puto, puma, por causa do bagulho. Eu achei que eu fudei a Def Egg, mano. É, eu achei que eu fudei a Def Egg. É, eu achei que eu fudei a Def Egg. Não, não é pra fuder a Def Egg, é pra... Nossa, Gab, esse puta que pariu. Meu Deus, que... Você morreu de novo pra R2-D2 aí, velho. Adora R2... Ai, ó, isso. Estoura esse balão gostoso em mim. Valeu, jazomvideos. Obrigado aí, mano. Jazomvideos. Gab, vai com calma. Apera de levar hit. Vai com calma no chefe, cara. Não! Você tem... Você tem cinco minutos, tem metade da fase ainda pra dar o cu, velho. Não é pra ficar dando porrada. Não, eu tô no rush, velho. Tô na hora do rush. Obrigado, Sonic the Werehog. Obrigado, Pedi. Tô no Sonic Mania. Obrigado, Pedi. Não, é hora do rush não, velho. Não tem Crystal Curing Jack Shunk. Eu vou ver quem morre aqui, seu demônio. O que isso tá querendo Jack Tcham, velho? Uma detonado, te ajudando a ser... Nossa, tem mais, velho! Seu putinanho! Tem, mano. Tem mais! Vai virar uma aranhona e vai ficar... Esse jingle, mano. Que jingle, velho? Viadinho, o que tem o jingle? Não, o jingle que o Juju já cantou agora. Ah, o jingle? Achei que você falou o jingle dillie, o jingle viadinho. Eu cante de novo? Com certeza. Vem, pô! Oh, lei da física do caralho. Esse chefe não é legal, velho? É uma delícia. Nossa, muita gente mandou donation. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Donation de coca no rabo. Obrigado. Oh, na real. Oh, na real. Vamos pede pra Nemo colocar uma opção de doar UFO, velho. É, velho. Uma detonado, te ajudando a ficar tiltado. Tá, TGR, agora me ajuda. Cadê o anel gigante dessa fase? E eu não quero ficar 10 minutos lá, não, velho. Ali é onde, velho? Tá vendo ali, ó. Titanic Monarchy Ato 2. Você vai... Você vai... Antes de você chegar naquela... Naquele negócio de você escolher as quatro salas. Tem uns tampulhinhos que você pode ir pulando pela parede. Eu vou te avisar na hora que aparecer na hora. Aí vai ser três minutos depois que eu já passei do bagulho. O Gabi já tá na última fase, aí ele... Ah, então. É, você perdeu. Era ali atrás, tá ligado? É. Obrigado, Jason. Valeu, S. Alan. Obrigado, Daniel. O senhor na outra, que é o carente. Só falta uma esmeralda pra você, né? Não, falta duas, porque eu morri. É, é. Fudeu então, meu filho. Eu morri no match. Eu só lembro... Eu só lembro onde é que fica uma. Foda. Depois a gente volta na Green Hill e pega. Passa essa buceta de novo. Não, não, não. Não pode. Tem que começar o save do zero sem nenhuma esmeralda. Tem que ser na raça. Vai se foder, me chupa, me mama, velho. Mano, eu não gosto de desafio, velho. Olha, a gente pode... Puta que pariu. Ô, Gabi, tem que ser na raça, cara. Você não quer platinar. Na raça? Que raça, velho? Husky, mano. Que raça que você quer que eu faça isso? Não, Husky é no outro jogo. Não é nesse daí, não, velho. O Husky siperiano é aquele cachorrão lá com a língua pra fora. Então, Husky, velho. Mas é todo. Não. Ah, bad end, né? Pelo menos a gente mostra os dois finais. Não é isso que vocês querem? Bad end e good end? Então vamos mostrar o bad e o good. Esgade o bom. Não, eu só quero o good end. Foda-se. Obrigado, hein? De nada. De nada. Tá, vambora. Ô, Gabi, você acha que... Ô, Gabi, volta ali que você perdeu um negócio ali, velho. É, eu já voltei aqui, sem querer, mas voltei, né? Ai, ai. Essa bunda gostosa. Cara, eu abri aqui um jogo que me foi recomendado na Steam e eu não tô entendendo porque eu abri, parecia um jogo de luta em VR, só que tem um caranguejão. Caranguejão do porrão? Opa! É. Tá. Deixa quieto. Me ajuda. Cadê essa porra? Melhor eu desespero dele. Não! Me ajuda. Isso, assim mesmo. Não, não é assim, não. Cadê? Cara, o que eu falei pra você, pra você esperar antes de você entrar na sala da... Das quatro salas? Eu não sei! Das quatro entradas. Eu já passei. Mano, tu passou da entrada. Tu já passou. Eu falei pra tu não entrar antes. Caralho! Isso aí! Olha que coisa bonita, né, velho? Agora foda-se também. Pau no meu rabo. Vamos terminar essa porra. Não, se mata e volta, cara. Não, partiu. Já peguei, checkpoint. A gente não tem como se matar e voltar. Não tem! Não tem, velho. Então apaga o save e começa tudo de novo. Não, vai se foder, velho. Ah, e você pega tudo antes, cara. Você já tem experiência. Você já errou um monte aí. Não, vou cancelar essa live e essa série. Vou fazer live de Free Fury agora. Pra sempre, mano. Ah, se você chamar o Piozinho, eu vou, velho. Vou chamar ele lá comigo. A gente vai fazer junto, lado a lado, de mão dada, velho. Aí a gente vai no trenzinho do Free Fury, velho. Trenzinho do Free Fury. Boa, pô, uma boa, boa. Vambora, soneco! Oi, fala. Se você ficar no polígono vermelho, você ganha um brinde. Ah, é? Que brinde que eu ganho? Um dedo no meu rabo? Ah, depende. Eu já não tenho certeza. Ah, talvez um copo de 20 reais. Depende. Depende. Depende, tem suco de uva dentro? Tem que ter, velho. Tem que ter, mano. É um uvão, mano. Uvão. Uvão do porrão, velho. Obrigado, senhor Naoki. Valeu aí pela coca. Prefiro e najo, lógico. O que é que tem, velho? Ovão do porrão? Não, uvão. 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 Check puta, pronto. Boa. Caralho, mano. Olha aqueles vitral parece ovo, velho. Conhecem. O que é o Puma no vitral? O que é? Conheço. O Sgade que apresentou. O que você tá fazendo aí, Teio? Você tá demente, velho. Só que tipo, olha só. O suco do ovão, do uvão, tem gojo e abacaxi. Não sei se isso é verdade. Fede porra nenhuma. É, você disse Sgade. Obrigado, Amanda. Valeu, Leo e Camijojo. Tamo junto. Isso, chupa, me chupa. Trouxa. Não é vocês, não. Gira aí. É o jogo, é o jogo. Ah. Ah, fiquei triste. Valeu, Félix. Obrigado, mano. Valeu, Dead Mask. Não. Já parou o jogo e ainda tá jogando, Puma? Não, na verdade eu parei, mas eu vou voltar pra outra caula ainda. Não, compra um bagulho. Não vai, não. Abaixo. A gente pode juntar útil e agradável e a gente pode puxar o pessoal pra cá. Ah, aqui tem que entrar nos 4 portais, né, velho. Ah, verdade. O objetivo dessa merda aqui é entrar nas 4 sessões, né, verdade. É, você entra nas 4 sessões, aí uma você tira a foto, a outra é uma psicóloga. A outra você vota. O que que tem? E outra tu vai ver o filme do Sonic. Nossa, eu quero ver a sessão da meia-noite do filme do Sonic. Nossa, tem uns jibis dorada. Caralho, para de levar a gente dos Balrogs. É, tu vai lá meia-noite ver o filme do Sonic Fandom e vai aparecer lá Sonic. P.T.Z. o filme. Eu vi o Creepypasta. Soneco Fandom o filme. Não, imagina só o plot desse filme. Pula, estão perguntando pra você, cadê as lives? Por que você mata o Tails, velho? Para de matar o Tails. É ele que se mata porque ele é puro. Nossa, buguei legal, buguei que foi uma delícia. Pô, Gabi, para pra eu pensar que da hora que seria esse Creepypasta. Eu estava lá meia-noite para assistir a estreia do filme Sonic.ez, o filme. Não, peraí. Já comecei errado. Não, pô, fica aí, me dá um fine, velho. Que legal. Ele voltou. Ok, mano, vamos fazer esquema, velho. Vamos todo mundo assistir Sonic.ez de mãos dadas, gente. Vamos, todo mundo. Sonic.ez é o filme de mãos dadas. Isso aqui vai ser maravilhoso. Isso, se fode aí. Isso aqui, aí para pra pensar, pô. Aí, vou lá, o cara vai lá ver o filme do Sonic.ez. Aí, quando ele entra, ele percebe que a cabine de... A cabine de venda de ingressos estava meio vazia. Estava com alguma coisa suja e tal. Mas eu não ligava porque eu queria ver muito esse filme. Ai, meu Deus. TG e feitores de Creepypasta, velho. Creepypasta, eu quero um crepe gigante na minha pasta, velho. Pronto, passamos dessa porra, velho. Vamos apostar uma coisa? Ah, não, não passamos, não. Vamos apostar uma, né? Também, pode ser um extra, mas é outra coisa. Falta uma sessão ainda, caralho. Falta uma sessão ainda, eu tô com 5 minutos e 30, caraca. Quem aposte que o Sonic no filme não vai dar spin dash? Eu acho que ele vai dar. E não é só o spin dash, não. Não disse o que que ele vai dar. Obrigado, bichinho. O bichinho me ajudou. Pelo menos uma vez na vida, velho. Trouxa. E Jeff ao quadrado, deu umas coca aí. Dá pra tu já ficar com tuberculose. Obrigado, Jeff ao quadrado. Valeu, Bad, você disse Sgade. Muito obrigado, Bad. Aê, caralho, acertei. Boa. 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 Pasta de dente. Que? Ah, o Gabs. O que é? Então, agora que eu lembrei, você tá nessa parte aí que você tá nos trampolins lá, com o braço que levanta, uma das esmeraldas é aí perto. Agora já fodeu, né, TG? Ah, então foda-se, né? Já passei faz tempo, já tô na puta que pariu, e na casa do cacete, velho. Vambora! Sete minutos e trinta. Eu pego a esmeralda na Green Hill lá, rapidinho, pra pegar o bônus, e não é tanta dor de cabeça quanto aqui. Agora fodeu. É, você só vai ter que fazer a Titanic de novo, né? Ah, até aí não tem problema. A gente faz com supra-soneco, já era. Valeu, Jazuão, obrigado, Bad, valeu, Sax, mano. Tamo junto. Beleza, passamos. Agora a gente chegou na sessão final aqui do bagulho, que é esse portal do inferno. Que é o boss final até o momento, galera. O boss verdadeiramente final, a gente só vai pegar com todas as esmeraldas. E eu vou te falar, parece ser difícil, mas esse boss final é fácil pra cacete. É, lembra que tem que esperar os tentáculos dele, né, velho? Nossa, é muito fácil, mano. Cara, se tu não ligar de tomar dano, tu consegue fazer fácil pra cacete. Tem todo um timing pra tu conseguir atacar ele, e é muito fácil de tu acertar. Opa, pera, foi. Nossa senhora, velho. Isso aqui é uma coisa bacana, eu adoro a música desse boss. Parece que o robô de Nico enlouqueceu e quer te matar de qualquer custo. Dá pra pular essa sessão das mãos aqui? Não, você tem que entrar. É, o Teio já foi pego, já, velho. Trouxa. Vambora, velho. Não é que nem o Kingdom Hearts, lá que quando você vai bater com o cara lá do da carta, tu fica preso na carta e tu pode sair. Eu adoro. Vambora, velho. Vamos redirecionar essas porras todas pra esse otário, velho. Cadê? Vem, Toneco. Vem, Toneco. Isso. Esse primeiro com o... O dos foguetinhos é tranquilo. É o único lugar onde tu vai poder pegar ring extra. Depois tu não consegue mais, não. Que tesão, velho. Isso, gostosa. Eu vou economizar ring, eu não vou ficar tomando hit, não. Não, só gasta os ringes pra dar dano no Robotnik, mano. O resto tenta fugir o máximo. E o foda é que a parte do Shinobi é muito chata, mano. É essa aqui que eu peguei agora, por sinal? É. Aqui me pariu, velho. Se eu não me engano, é o do foguete, que eu não lembro o nome. É o Shinobi. É, é o do Spin Dash. O Magician. O Magician, depois é o outro que eu não lembro. Pronto. Consegui escapar bem aqui. Com um fucking ring, maluco. Ah, você se vira com o ring, mano. O foda é você estar sem nenhum. É. Olha o seu palmo no cu, babaca. Tu consegue passar sem nenhum ring, mas... É. É complicado, muito complicado. Aí você me fode ponto ez, né? Nossa, que isso que aconteceu, velho? Ah, se fode aí também, vai tomar uns hits de graça. Tails! Obrigado. Nossa, o Tails me ajudou muito hard, velho. Acho que eu consigo matar ele. Obrigado, Rick Santos. Valeu pelo follow aí, mano. Beleza, cheguei na sessão do Magician. Nossa, já tirou... Cara, tu já podia ter matado ele, mano. Nossa senhora, não podia não. Tu tirou outro tentáculo? Ah, tirou. Tirei, tirei. Eu tô no último tentáculo, velho. Agora eu já posso matar. Ah, tranquilo. Matei. Pronto! Matamos! Magician. De prima, maluco! Nossa, com o Supra Soneco deve ser muito fácil, né? Matar ele. Não exatamente. Tu consegue fazer mais rápido, mas você tem que garantir que tu consiga matar o Robotnik antes dos seus Jwings acabarem. Uhum. Se tu demorar muito, meu filho, já era. Uhum. GG. Tá lá, galera. Cutscene final do jogo. Final, entre aspas, né? É. Ai, obrigado, Amanda. Valeu, Maximus. Camijojo. Maximus, se você quiser colar na cal, pode colar, mano. À vontade. Tamo junto. É verdade. Cadê ele? Ele teve compromisso. Ah, verdade. Ah, é. Tem que... Soneco mania. Nossa. Nossa, eu nem te falei, Gabias. É... Sabe que horas eu fui dormir? Hum, que horas? O horário que eu tinha falado que eu ia conseguir terminar. Fui dormir só 8 da manhã. Caraca, viado. E aí estão os creches, galera. Você quis, né? Porra. Mas então, te passaram... Se bem que eu não sei se eu posso perguntar isso aqui, né? Se me passaram alteração, não. Ainda não. Não, não era isso que eu ia perguntar, não. Deixar lá de acabar. Ah, tá. Passar rola no meu cu? Ah, talvez. E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem falou é o Maximus. E hoje estou fazendo uma gameplay de Sonic Mania. Obrigado pelas coca, galera. Valeu, Lucas, pelos joinhas. S.A.Lan, Jazon Vídeos aí. Lincoln Tobias. Obrigado, minha gente. Vai fazer o training. Então, agora que a gente zerou o jogo, a gente consegue voltar na Green Hill. Pegar as duas esmeraldas que faltou, porque o bônus da Green Hill é do lado lá, praticamente, no começo. Então, é facinho pra pegar. Sim. Pô, cara, na moral, na Green Hill tem o quê? Quatro? Giant Rings, mano? Eu vou sempre no primeiro. Se eu falho no primeiro, eu já volto. É um no ato 1 que tu pegou, eu acho. Então, ele não conta. Isso é um daquela plataforma que você desliza lá pra poder chegar. Se chegou com o Tails, você também pegou esse. Tem um que é lá embaixo, que você tem que ir pelo caminho de baixo. Tem uma hora que você passa pela água e tal, e tu consegue chegar em mais um. E outro que é lá em cima, perto do boss, que você faz meio que uma curva e tal. Tu sobe e consegue pegar uma Giant Ring lá. São as que eu lembro. É suave. O Bad Engine foi esse, Moia, basicamente. É que não é o final verdadeiro, né? O final verdadeiro é quando... Tipo, o Bad Engine é você não consegue destruir a Little Planet. É, basicamente. Destruir a Little Planet? É, você destrói a Little Planet. Eu achei que você liberava ela. Não. Mas você destrói. Você libera no Sonic CD. Ah, é verdade. Na corrente. Eu tava vendo aquela cutscene que quando vocês vão pra última fase, que tem até os raios e tudo mais. E o Tails, ele fica pulando quando cai o raio. E isso é uma referência porque ele tem a astrofobia no filme do Sonic. Ah, é? No mangá... No mangá não. No anime lá? O filme que é estilo anime? É, no Ova. O Sonic Ova lá. No ovo lá do Sonic. É. Nossa, você perdeu umas pistoladas fodidas, Max. Mas depois você vai ver. Ai, meu Deus. O quê? Eu vou... Não, o meu chefe mandou uma mensagem de agradecimento. Uh, parabéns, Jeter. Para... Não, velho. Fucking bens, velho. Parabéns. Maria Lopera. Tem uns nomes engraçados aqui, né, velho? Já jogou o Sonic 2006? Melhor jogo. Com certeza, velho. Melhor jogo. 10 barra 10. 9 barra 11. Gn. Too much no use. É, S.O.V.A. mesmo, nickname do Metal Sonic lá. Você pode saber o que eu vou fazer, mas isso não vai te ajudar, já que eu sei o que você vai fazer. Estranho, não é? Entendo a referência. Dá um joinha aí, por favor. Parabéns, Jeter. Gato, você conhece o mod do Sonic Mania chamado Sonic Mania Repentaged? Não, não conheço. Nope. Vai ter um Encore mod? Sem Encore mod, só o modo normal mesmo. Ah, já jogou o Sonic. Nossa, o Encore mod é muito complicado, mano. Ah, é. Já viu o Mangá do Crash? Não, eu já sei qual é, mas eu preciso lê-lo. Preciso lê-lo. Tem o Mangá do Crash? O clássico dos clássicos. O clássico, baseado no... Os Crashs antigos, né? Lançou há muito tempo. Infelizmente, ele é incompleto. Poderia ter mais. Não, a gente não viu o Robô Tineco. Gato, eu queria o Victor no Mania. Seria legal se ele estivesse no Mania, velho. O que você achou do novo design do Sonic? Adorei, velho. Só ver meu vídeo no YouTube que você vai ver que eu adorei o design novo do filme do Sonic. Tá maravilhoso, velho. Total esperanças pra esse filme aí, velho. Ah, o Vector. Entendi. O Victor do Victor Miller, velho. Crash Bandicoot de Brasil. Tem que produzir uns negócios pra lá. Vou ver se eu faço essa manhã. Fazer um vídeo do Sonic no canal? E sim, mano. Que fique feliz aí, mano. Ter sido a inspiração, sua musa inspiradora. Valeu, mano. Obrigado, Amanda. Valeu, Jason, mais uma vez. Nossa, que créditos longos, velho. Ah, é lógico que é longo. Eu podia ter segurado o botão desde o começo pra passar mais rápido os créditos. E alguém me falou isso? Não, porque vocês querem que eu me foda mesmo. Obrigado. Muito fudido, obrigado. Vamos passar esse crédito voando, porque não tem mais saco pra crédito, velho. Por que que os cutscenes estão em preto e cinza? Preto e cinza, velho. Ah, é o final ruim, ó. Ele tá com a esmeralda. Por que que ele só... Ah, ele tá com as esmeraldas e a pedra aí. Tá, vambora então. É... Não, não sei por que que os cutscenes estão assim, viado. Nossa, duas horas e cinquenta e sete a gente zerou. Maravilha. 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 Obrigado.